Música Cleo Pires já provou inúmeras vezes que é uma mulher ousada e que não tem medo de mostrar o seu lado mais sensual. Ora, a filha de Gloria Pires voltou a fazê-lo mais uma vez ao partilhar uma série de imagens sexy na sua página de Instagram. De recordar que, recentemente, a artista lançou o seu novo single Jungle Kid, revelando desta forma mais um dos seus talentos, a música.